Você vai conhecer a história de um garçom que além da cordialidade e o carisma, ele possui um talento diferente. Ele é poeta. O Manuel tem o dom de escrever poesias e descobriu isso há 10 anos, quando conheceu o amor da vida dele, a esposa, a dona Filomena. Ele tinha um sonho de publicar um livro e isso aconteceu. O lançamento será essa semana em Varginha. Nossa repórter Larissa de Oliveira conta um pouco da história do Manuel. Vamos ver, balança aí. Há 30 anos, de segunda a segunda, a rotina de Manuel é assim. Mas além de servir com muito amor e dedicação, ele tem um dom que pouca gente sabe, o de escrever poesias. Cante essa canção com vibração, vive nos meus olhos que contempla a dimensão. Solte tu as asas no oásis da perfeição. Canta roxinol que é para espantar a escuridão. A notícia surpreendeu quem sempre foi atendido pelo garçom. Eu não sabia disso. É uma grata surpresa saber disso sobre o Manuel. E acredito que tem a ver com a sensibilidade dele. Toda essa simpatia, toda essa tranquilidade. Tem a ver com certeza com a sensibilidade dele. Ele é muito simpático, atende a gente muito bem. E não imaginava que ele tinha escrito um livro para a esposa. Achei muito interessante. Toda a inspiração de Manuel começou há cerca de 10 anos, depois que ele conheceu a esposa. Há cerca de 10 anos eu conheci a minha esposa, a Filomena. E na qual eu passei a escrever. No começo eu escrevia crônica e ficção. Escrevi, tenho um livro realmente para editar de crônica e ficção. Mas olhando para a Filomena eu acabei percebendo o meu lado sensível do amor. E comecei a escrever poesia. Filomena conta que o marido sempre foi talentoso. Só precisava mesmo de um incentivo. É um dom que estava adormecido, como um vulcão. Entrou em inupção e está aí. A primeira poesia escrita por Manuel ganhou destaque no Festival Literário de Varginha no ano de 2015. E foi publicada em um livro da Prefeitura da cidade. De lá para cá, ele buscava o sonho de escrever e ter o próprio livro publicado. Selecionar os poetas da cidade, uma das poesias que foram classificadas foi a minha, que me deu muita repercussão e me abriu muitas portas. O coração, grande veia pulsante, esplendor das almas, ponte inovadora de todas as canções, salto deslumbrante em noite de luar, almas gêmeas bailando no mar, imensidão do pensamento, sentimentos, sonhos, almas que se encontram, ponto de partida, coração. E o sonho se tornou realidade. O livro que ganhou o título de Te Amo para Sempre, do infinito e no além, em homenagem a Filomena, será lançado no próximo dia 2 de junho, às 7 horas da noite, em um shopping de Varginha. Mas para que o projeto fosse realizado, o garçom contou com o apoio de muita gente. O professor Stéfano Gasola e o Felipe Frauzino, eles me apoiaram e o Grupo Unis, que é o grande, realizou esse sonho meu. Eles entraram com a diagramação, eles entraram com a capa, eles entraram com todo o apoio da coordenação e dos alunos também, para que esse projeto se tornasse realidade. Carol é professora de dança e amiga de Manuel. Para colaborar e deixar o evento do poeta ainda mais animado, ela irá se apresentar na noite do lançamento do livro. A divulgação da cultura na nossa cidade é muito importante. É válido toda a forma de livros, de danças, de poesias. Isso é muito importante para dar um toque leve na nossa cidade, de cultura, de alegria. É assim, entre uma estrofe e outra, uma pausa para o cafezinho, que é o companheiro do escritor de todas as noites. Ele gosta de escrever as poesias à mão. Quando eu chego em casa, independente do horário, tenho o meu café preparado pela Filomena, na qual nós colocamos o assunto do dia em pauta e logo em seguida eu começo a escrever. E no outro dia, Filomena entra em cena. É ela quem digita os textos do marido. Eu digito todas as poesias, imprimo, tenho o trabalho de ver algum erro na gráfica. Nós conversamos muito e assim é o nosso trabalho. Realmente é um livro que é feito a quatro mãos. A realização do garçom é motivo de orgulho para quem conhece a luta de Manuel, o homem que para sustentar a família tem dois empregos e chega a ficar 18 horas fora de casa por dia. Todo mundo está muito feliz com o sucesso dele, com ele ter alcançado esse objetivo. E Manuel não pretende parar por aí. Além de servir os clientes como garçom e de levar boa leitura para quem adquirir o livro dele, ele já tem outros projetos. Estou fazendo também melodias, canções, na qual os meus amigos músicos estão musicando, colocando os acordes e em breve também estaremos atuando na música também. E eu desejo para ele toda a luz, toda a alegria e sucesso para esta nova etapa que ele está vencendo, porque ele é um vencedor.